Quando a gente toca, às vezes a gente faz esse movimento aqui, que não é de todo errado. Mas o importante é que a gente faça todo o movimento do dedo, toda a articulação. Essa articulação tem que estar bem articulada. Então, quando você toca, é esse movimento aqui, não é esse daqui. Isso aqui é errado. Então usa todo o movimento do dedo. Isso serve para os outros também. Então, é isso aqui. É um movimento de abre e fecha para toda a articulação. E fique esperto, porque às vezes o que está acontecendo, você está fazendo isso aqui. E é errado isso daqui. Outra dica muito importante. Faz o movimento, mas já relaxa. No mesmo momento que você toca, você não segura o dedo do jeito que eu fiz. Você toca e relaxa. Então é uma estilingada na corda. Entendeu? Toco, e relaxa. Toco, e relaxa. Boa noite. Toco, e relaxa. Toco, e relaxa. Toco, e relaxa. Toco, e relaxa.